Agora vocês vão procurar o ovo. Já estão procurando? Ih, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, Fernanda quando fala tá frio é porque você não tá perto. Amanda não, uma dica, não tá dentro de gaveta, tá ficando quente a Fernanda, Amanda tá fria. Acende a luz aí, acende. Acende. E agora, bora ver quem acha primeiro, quando uma achar ajuda a outra, não pode ficar só com uma. E agora tá ficando quente aqui nessa sala. Tá ficando, tá frio, tá ficando quente a Fernanda, Amanda também, agora ficou frio, agora ficou frio, tá frio, tá ficando quente a Fernanda, Tá ficando que achou. Agora tem que guardar e ajudar a tua irmã. Tá certinho. Tá certinho. Pronto, agora tá quente aqui na cozinha. Aqui na cozinha? Tá, tá quente. Tá quente. Não vai, Gabriel. Tá quente. Achou, Amanda. Achou, Amanda. Bora abrir. Achou, é bom que uma achou o seu, né? Agora vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar. Depois vamos saborear. Não, a gente vai pegar seu fone. Pode. Abre, abre o laço, abre o laço. Deixa o papai abrir. Espera aí. Gente, é muito difícil pra mim. Ah, não vai gostar então lá. Deixa o aluno lá. Ai, gente. Calma. Espera aí, Fernanda. Já rasguei. Você mesmo, né? Como sempre, né? Você é a mais... Rasquei. É a mais desenvolvida. Ah, pera. Ai, pai, obrigada. Olha esse fone, cara. Esse fone é lindo. Eu vou ter que abrir meu ovo, pai. É? Não dá, pai. Agora joga um beijo ali, ó. Dá tchau pra vir pra câmera ali, ó. Tchau. Um abraço. O meu não quer. O meu não quer abrir. Ah, eu tenho que abrir isso. Ah, meu filho, é só puxar assim, ó. Não, eu vou ter que abrir, porque é fácil o fone. Deixa aqui. Tá, tá. 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 Eu quero abrir. Olha. O fone que vai fazer isso de abrir. Aqui, ó. Aqui aqui. Ai, eu posso comer agora, se eu quiser? Pode, Matheus. Agora eu vou comer. Chegou a Páscoa. Olha esse ovo. Vai, o ovo. Mostra ali pra câmera ali, ó. O que vocês ganharam, Amanda? Mostra o ovo. Ai, meu caiu já. Mostra ali pra câmera. Tá ligado ali, ó. O meu. É da frente, Fernanda. Pra lá mostrar também. Eu também queria. O fone. Eu quero. Mas eu quero saber o que tá comendo. Mostra ali, ó. Ali a câmera. Mostra a câmera. Ai. Cadê o meu? Quer dizer? O telefone não tava no quarto? Não tava no quarto? Pera aí. Seu telefone vai procurar no quarto? Não. Não, né? Tava pra cá. Você tava com ele pra... Você tava... Você não botou no cesto ali ele, não. Onde você botou? Pronto. Ativei. Você tava tomando banho. Ai. Eu não sei onde tá fazendo banho de cara. Ela foi um bicho. Ela passou um bicho. Quase sem. Pra atrapalhar. Agora mostra pra ele. Tá ouvindo, Fernanda? É. Eu vou colocar aqui, pai. Não? Não. Ouviu? Ouvi. Agora vocês podem ouvir sem me atrapalhar, né? É. Vou até a tal. Coloca aqui pra mim. Tá. Ô, pai. Muita isso aqui pra Dani. O meu fone de ouvido. E eu vou abrir meu ovo. Ovo. Quero ovo. Hum? O que aconteceu? Hum? O que aconteceu, pai? Não, não. Você tem que colocar alguma coisa. Por exemplo, aqui. Esse aqui é o ticante. Não. Pera aí. Eu vou colocar o... Eu vou quebrar esse ovo. Tá ouvindo? Eu vou quebrar. Deixa eu ver. Opa, a abre devagarinho. Tá ouvindo, Amanda? Ah, eu acho que não tá. Ela não responde. Pera aí. Eu vou colocar aqui... YouTube, por exemplo. Pera aí. Ai. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Não, não mexe. É só pra você olhar. Deixa eu ver. Vai lá pra lá que você tá emocionada. Eu tô emocionada, gente. Eu nunca vi essa hora. Eu nunca vi. Mas eu tô emocionada que eu queria agradecer o Deus e toda a minha família. Ela tá achando que eu não sou fiel. Agora é a hora da verdade, gente. Tá na hora de abrir o ovo. Tá na hora. Tá na hora. Bora abrir o ovo, irmã. Vai ver se tem alguma coisa a ver? Mostra aí, pô. Mostra aí agora. Pra Daniele. Mostra quem for. Eu vou lá. Eu vou lá. Mostra assim. Olha, mamãe. Olha o ovo. Olha. Vinha um ovo, mamãe. E Dani? Manda. Mostra, Amanda. Mostra ali, ó. Na câmera aí, ó. Ô, pai. Eu quero abrir o ovo. Amanda, não é assim? Tem que partir. Pera aí. Onde que parte, pai? Aí, na cesta. Aí, vai ter que parte na cesta. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Abra a conta, mariquinha. Pera. Não quebra. Aí, o Daman tá quebrando. Toma, fez um buraco. Toma, Amanda. Agora o meu, pai. O meu. O meu é bem macio. Mostra lá pra câmera, Amanda. Como é gostoso. Gostoso. Mostra, Amanda. Você nem olha pra ele ir pra câmera. Aqui, ó. Tchau. Tá gostoso, Diz. Uhum. Mais bom. Tchau. Uma missão cumprida hoje. Tchau, crianças. Até o ano que vem. Na Páscoa, né? Claro. E aí, ó.